Olha aí pessoal, o que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha o tamanho desse bicho. Eu nunca tinha visto algo desse tipo. Olha aí o tamanho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quase duas polegadas. Deixa eu mostrar em centímetro aqui para vocês terem uma noção. Quase cinco centímetros. É muito grande. Eu fiquei assustado com isso daqui. Eu nunca tinha visto. Se tiver algum especialista, entre em contato aí, diz o que é isso, porque eu estou espantado com esse negócio aqui. Olha aí que incrível. Eu acho que seja uma abelha rainha, por causa desses pelos, disso daqui. Eu acredito que a chuva deve ter desorientado eles. Os passarinhos devem ter perseguido e tentado comer. Aí caiu aqui no meu quintal. Os passarinhos estavam tentando pegar. Olha aí que interessante. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Olha aí que interessante. Rapaz, o negócio desse assusta, viu? Eu vou virar aqui um pouquinho para vocês verem embaixo. Eu nunca tinha visto. Deixa eu virar aqui. Olha aí que interessante. Eu pensei que fosse barata, mas não é. Não é barata. Eu nunca... Não é barata. É algum outro tipo de bicho. Menos barata. Olha aí que interessante. Eu vou virar aqui de novo. Só um minuto. Olha aí. Cuidado. Cuidado. Vocês estão vendo aí? Eu estou com o negócio assusto. Olha aí. O negócio é feio. Rapaz. Eu acho que é uma abelha. Eu acho que é uma abelha. É uma abelha rainha. Se tiver algum especialista aí, por gentileza, pessoal, ajuda a gente. Por favor, diz o que é isso aí. Tira essa dúvida. Olha aí que interessante. E o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Valeu, meu povo.